Eee, tamo de volta com mais um vídeo do Exporte Pelo Mundo na nossa minissérie sobre como se preparar pra um triatlon. Já teve aquela vontade de fazer um triatlon, parou e pensou e falou, meu, não, 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 porque só atleta faz? Então, você tá aí muito enganada, sabe por quê? Porque eu não sou atleta e eu fiz. O Bruno Piscinato também não é atleta e também fez. O que eu queria agora é no sofá, velho. Nossa, minha cama! Eu acho que vocês acompanharam nos vídeos anteriores o nosso treino pra fazer um short triatlon. Vamos ver, Inanna. O nosso simulado juntando as três modalidades pra ver no que ia dar no dia da prova. E hoje, vocês vão conferir o que aconteceu na prova. Sim, 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 nós sobrevivemos! E antes de vocês conferirem o nosso dia numa prova de triatlon, no meio de um monte de gente top, fera, vocês vão se inscrever no canal, né, gente? Vamos lá. Quem ainda não se inscreveu, compartilhe com os amigos, com a família. E aí aproveita e aciona o sininho, pra vocês receberem as notificações do Exporte Pelo Mundo com os vídeos exclusivos e inéditos pra vocês. Dá uma olhadinha no que aconteceu com a gente na prova do triatlon. Chegou o dia, três meses de preparação, o nosso primeiro short triatlon. Meu, é muito louco isso aqui. É muito diferente de tudo, de todas as provas de corrida, de tudo. Bora! E aí, Mara? Chegou o dia, hein? Chegou o dia, tá pronto? É, mais ou menos, né? Eu me inspirei muito em você, mas você é um nível muito maior, e a gente fica só, meu, olhando na barrinha. Olhando na barrinha é sempre bom, né? Sim, sempre bom. Vai desmagar, entra na água, fica calma, sai, faz a transmissão certinho, que o pedal rende a correr em casa. É isso aí, boa sorte, boa sorte pra nós. Vamos lá, pessoal, boa prova pra todo mundo, 3-Day Series. Deu largada, deu largada. Pelo menos eu consegui sair da água, né? O caminho agora pra chegar na bike, meu, parece que tem, tipo, a distância de uma maratona pra chegar na bike. Primeira parte já foi. Três minutos e quarenta, já na transição. É muito tempo. Vai lá, boa prova. Bora, Jú. Ai, caraca. É, Fih, acho que é fácil. Rapadura é doce, mas é mole, não. Nossa, o agulho é louco, hein? O que eu queria agora no sofá, velho? Nossa, minha cama. Agora é nóis, tchau. Agora não, 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 não. É a Mara e a Sara. Eu consegui terminar, cara, meu primeiro triáculo aqui no Riacho Grande. 3-Day Series, primeira etapa. Valeu, Mizuno, pelo tênis maravilhoso, ó. Lembra, né, que a gente começou lá atrás, no nosso escritório, né? Falamos, será que dá? E deu. Acho que a mensagem é que, cara, é tão legal quanto uma prova de cinco, de dez quilômetros. Aqui a diferença é que você faz várias provas numa só, né? Cara, e é uma superação por prova, né? Sim. É um negócio que você fala, ainda, você sai d'água, você fala, ainda tem que pedalar. Nossa. Você terminar de pedalar, você fala, meu, ainda tem que correr? É, eu quando eu saí d'água, que eu consegui sair d'água, eu fiquei muito feliz, que eu não morri afogado. Falei, uau, vamos aí. Mas na hora que eu desci da bike, eu falei, serião. Serião, os caras, vai lá que falta pouco. Eu falei, falta pouco, não, eu já quero ir embora. E o nosso tênis, hein? Bonito pra caramba, né? Eu gostei, meu. Eu já vim de ProHunter, porque é pra corrida, entendeu? E ó, deixar bem claro. Porque a gente tem que saber, não é uma competição. No final das contas, a competição é com cada um. Mas quando a gente perde, a gente tem que assumir. Juju chegou na minha frente. Só na natação? Não, não, não. Na somatória de todos, Juju chegou na minha frente. É verdade, só um pouco. Parabéns. Obrigada. Estamos juntos. Eu preciso treinar mais triatlo. Se na corrida tu te damos uns corinhos de vez em quando, o triatlo tá pequeno pra mim. Ah, vamos chegar lá, que ainda tem muita prova pra gente fazer. É isso? Vamos pegar medalha agora, né? Vamos pegar medalha. Nesse momento pós-prova, aqui tá muito VIP, né? Olha o tratamento pra nós, atletas. Nós, imprensa. Estamos com fome. Vamos nos jogar aqui nesse banquete. Pra repor as energias, né? Tipo, muito mais do que eu gastei aqui. Valeu, valeu muito a pena. Quem sabe a gente encara aí a segunda etapa. Fui.